Música Beterraba é uma raiz maravilhosa, diminui a pressão arterial e ainda previne câncer. A beterraba é um vegetal de cor vermelha que é doce e possui vários benefícios para a saúde. Além disso, a beterraba pode ser comida crua, grelhada, cozida e assada. Elas são usadas em várias saladas, sopas e molhos. Benefícios da beterraba A beterraba é uma raiz que traz diversos benefícios para a saúde, como diminui a pressão alta porque contém nitraço que se transforma em nitritos que ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, melhora o rendimento do treino por relaxar os vasos sanguíneos e permite que mais nutrientes cheguem aos músculos. Como se dá isso? Esses nitratos ajudam na produção de óxido nítrico do sangue que alarga os vasos sanguíneos, consequentemente baixando a pressão do sangue do corpo. Essa dilatação dos vasos sanguíneos leva a maior consumo de oxigênio e redução da pressão arterial. A beta-alaína é presente na beterraba, que ajuda a redução da hemocisteína, que pode ser prejudicial para os vasos sanguíneos. Fortalece o sistema imune. É rica em zinco que ativa um hormônio que aumenta a produção de células de defesa do organismo. Previne e combate a anemia. Por conter ferro e vitaminas do complexo B, evita e trata esse tipo de anemia. A beta-alaína e metionina da beterraba ajuda no bom funcionamento do fígado e a beta-cienina ajuda no processo de desintoxicação do sangue do fígado, protegendo assim as células do fígado. A beterraba mantém a saúde dos músculos, contém potássio e cálcio, importante para a manutenção das fibras musculares e saudáveis. Protege o sistema nervoso por ser rica em vitamina B1 e B12. Previne o envelhecimento precoce, porque contém elevados níveis de vitamina C, que é um potente antioxidante que evita o envelhecimento das células. Controla o colesterol e protege o coração, porque tem alto teor de fibras que reduzem a absorção de colesterol no intestino. Ele previne o câncer. Além da vitamina C, é rica em outro antioxidante, a beta-alaína, que diminui o risco de câncer. Oi, pessoal! A beterraba também mantém a saúde dos olhos e previne cataratas, porque contém vitamina A, que é importante na manutenção da saúde ocular. Previne problemas no fígado e nos pulmões, devido à presença da vitamina C e, de novo, a beta-alaína. Mas, para obter todos esses benefícios, deve-se consumir cerca de 250 ml de suco de beterraba diariamente, sendo importante lembrar que pessoas com pedra nos rins de oxalato de cálcio devem evitar o consumo excessivo de beterraba. Agora, a receita de um suquinho de beterraba e abacaxi, que é muito, é show de bola. Ingredientes 1 rodela de abacaxi 60 gramas de beterraba crua Suco de meio limão E Modo de preparo Bater todos os ingredientes no liquidificador Coar e beber gelado Ele fica meio grossinho Mas geladinho é uma delícia E vamos lá Aprende O que mais? O que mais? Aprende Sous-titrenou Obrigado.